Eu quero também cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero dizer da nossa alegria, da nossa felicidade de estar aqui, nesse congresso, com o nosso pastor, irmão Cassulo, o pastor Saulo. É uma alegria muito grande. Quero cumprimentar todos os nossos irmãos que aqui estão, os nossos pastores. E sem perca de tempo, quero cumprimentar também a senadora que exerce um ofício tão elevado. Ofício esse, que na Bíblia foi o senador José de Arimatéia que pediu o corpo de Cristo para que fosse sepultado. Que Deus possa lhe abençoar, lhe recompensar. E que esse congresso possa continuar salvando vidas para Cristo. E o nome do Senhor seja glorificado. Pastor Silvão, meu grande abraço. Pastor Eliel, meu grande abraço. Eu quero ouvir vocês nessa noite. Muito obrigado.